Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Pois já tá eu de novo, junto com vocês, lógico né, que eu não posso deixar ser pra trás Tá eu de novo indo no médico, hoje é o dia do retorno do médico do ouvido Era pra eu ter ido no retorno faz uns 12 dias já Mas como eu não chegava o remédio, que na minha cidade faltou um álcool Álcool 99% álcool absoluto, o médico mandou colocar no ouvido Nunca tinha visto isso na minha vida E na minha cidade não tem, nem no mercado, na cidade vizinha não achei também Nem no mercado, nem na farmácia Então eu tive que pedir pela internet, mas demorou pra chegar Daí agora faz 10 dias que eu tô pingando esse álcool no ouvido Mas arde, arde que chega a fringir a minha micose do ouvido Eu chego a ouvir o grito da micose E daí eu tô pingando e agora que eu vou voltar lá no médico pra ver o que ele fala né Mas tá melhorando já, já parou de vazar Só que essa orelha aqui tá dolorida, eu não sei se já tá dolorida Por causa da micose que já tava tendo, que nós estamos tratando a nós Quando você estiver tratando a minha micose Porque eu tô tratando a minha micose Ou se é por causa do frio né Que tá muito frio na minha cidade Eu tô indo pra cidade agora de Itapeva, no estado de São Paulo Que é uma cidade que faz mais frio ainda Só que agora de dia tá um sol ardido Tá um sol assim sabe aquele de estralar mamona Mas a noite tá um frio de torcer o rabo Então é, e vida que segue né É assim que a gente faz Então eu vou lá passar no retorno do médico e aproveitar comprar algumas coisinhas Que como é cidade grande, assim, em relação a minha cidade né Minha cidade tem 4 mil habitantes, então qualquer cidade maior que a minha Então como é uma cidade já maior, eu vou lá comprar alguma coisinha no mercado lá pra trazer pra trás Mas vamos comigo boba, não tá fazendo nada mesmo aí, tá à toa Vamos comigo lá Quem já estiver assistindo, não estiver inscrito ainda, se inscreva fubá Vou ficar louco de feliz se inscrever viu Não seja coração peludo, ajude esse canal a crescer Parece que deu uma freia lá no seco Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal Que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fubá Fussar consultório junto comigo Passei no lugar ali, tava escrito Vendo e se mudas Eu imaginei um monte de mulher que não fala com a mão assim ó, pedindo pra ser vendida Será que é pecado? Mas foi que eu imaginei na hora, Vendo e se mudas Tem que colocar Vendo e se mudinha esse plano, tá né A gente não fica dando imaginação coisa errada A culpa de quem colocou a braca Falta meia hora pra mim chegar Nossa, que bananeira Uns 30 pés de banana, mas não tem uma banana pra você puxar Então já parava ali e já levava mesmo Imagina ser preso, ladrão de banana Youtuber vai preso por roubar meia dúzia de banana Foi hoje pra penitenciar a mais próxima a ele mais 12 macacas Estão todas na mesma cela gritando O youtuber levou uma mordida da macaca, tão de mal E virou um brigueiro dentro da cela Eu ia, nossa, eu ia grudar aquela macaca pelo pescoço Ela não sabe o que eu sou capaz Não conheço aquela macaca, não sei de onde ela veio Não sei de que selva ela saiu Eu ia bem pra ela, assim, eu ia pro pé, eu ia pro zóio Fala, sai de perto de mim Miquim, Miquimba, Saguim, Roxana Banana Vocês lembram da Roxana Banana que passava no SBT? Acabei de chegar aqui, gente do céu Cheguei com 20 minutos de antecedência É bom que às vezes atende a gente mais rápido, né? Nossa, mas tá um sol ardido, ardido Meu Deus do céu Um hora tá frio, uma hora tá ardido Eu já não sei o que eu faço mais Mas deixa eu entrar ali, ver o que ele fala da minha orelha, do meu ouvido, da minha vida E já volto aqui contar pra vocês Esperem aí Pronto, já fui lá, gente Tá melhorando O doutor colocou mais uma pomada no meio das coisas pra mim passar Tem que passar na farmácia pra comprar uma pomada E o tratamento é mais três meses ainda Continuar pingando remédio na boca Continuar pingando no ouvido E começar a passar a pomada agora Ah, mas vai sarar E a dor que eu tô sentindo aqui Ele falou que é por causa do frio Então é pra usar outro remédio lá Que também já tem em casa, graças a Deus Gente, eu tô com mais remédio que uma farmácia municipal lá dentro de casa Não tá fácil, não Deixa eu lá no centro agora comprar as coisas Que eu preciso Porque, graças a Deus, tá indo, né? Tá sarando Não sarou tudo, mas vai sarar Parei no lugar pra comer aqui agora Que eu não almocei ainda Então eu vou almoçar primeiro antes de fazer as coisas Que é ruim comprar as coisas com vontade de comer, né? A gente fica com fome, a gente vai comprando de tudo Principalmente quando vai no mercado Então eu vou almoçar primeiro Achei um lugar pra estacionar bem na frente do lugar Achei um daqueles restaurantes que você paga 15 real e come à vontade Sabe? Tomar que esteja aberto ainda Não tô vendo ninguém ali, meu Deus do céu Tomar que esteja funcionando Tá servindo ainda? Ai Comi, mas comi, comi que nem uma cadela Ai, que delícia que tava a comida Foi arroz, macarrão Um franguinho Salada E almôndega A mãe fala almônica Mas tava uma delícia a comida Eu já vim nisso aqui A outra vez que eu gravei vídeo Vocês lembram, gente do céu? Eu voltei aqui hoje porque a comida é gostosa E o preço é bom também Pode comer à vontade Agora eu vou ali no centro Que eu tenho que comprar as coisas que eu preciso Ai, fui no banheiro lá A tampa do vaso tava surta A hora que eu sentei e rodou a tampa Assim, ó Quais rodei com a tampa e tudo Quais fui pro chão, imagina Depois de meia hora E você fala assim Nossa, mas aquele rapaz Entrou no banheiro e não saiu mais O que será que ele tá fazendo lá? Depois de duas horas Achava eu desmaiado do chão Com a tampa do vaso Enroscada no pescoço Passar no shopping de véia ali Pegar o remédio que o doutor receitou, né? Que véia é assim Se não tiver frequentando igreja Tá frequentando farmácia Boa tarde, tudo bem? Eu preciso de um desses, moça Por favor? O generic é mais barato, né? Não, é só isso, moça Ah, eu já peguei os remédio que precisava lá Agora eu tô numa loja dessas Que vende de tudo Vê se acha o negócio O que eu tô querendo lá em casa Que eu não tenho Vê se o preço tá bom também, né? Senão eu já não levo também Porque vocês sabem que eu sou assim, né? Olha a panela linda Pra fazer uma sopa agora no inverno Uma sopa com tripa, perna, coração Tudo que sobra do frango Crista, unha, pena Ó, tem essa arvrinha aqui Pra quem gosta de natureza Mas tem preguiça de regar Não morre nunca Morre o dono e não morre a árvore Tem esse enfeito aqui Pra colocar na casa Eu já não ia querer Porque é uma coisa mais pra tirar pó Nossa, também tá me dando Uma vontade violenta Dentro do banheiro Que vocês nem imaginam Ai, senhor Onde que eu vou agora? Não tem nem mato aqui por perto Então eu fui de bananeiro Pra me limpar O que significa Uma vontade dessa que tá dando? Talvez na loja que eu for comprar Tem banheiro Se a gente for gastar Já tem o direito De fazer um depósito lá também, né? Meu Deus, dia do céu Que desespero Não tem banheiro aqui Já fui em três lojas Não tem Tô quase pegando uma roupa Pra experimentar E deixando a encomenda Lá no provador Não tem condições Tô até suando frio Pra vocês terem uma ideia Vou voltar lá no carro Não que eu vá fazer no carro, mas Eu não sei Eu tô nervoso Entrei no mercado agora Tô quase indo perguntar pra mulher Falei Moça Tem guarda volume aí? Ela falou Tem Tô querendo guardar um volume Moça do céu Falei pra ela assim Ai, o volume tá até escapando Moça do céu Você não sabe o que eu tô passando Se eu tossir o volume sai Ai, senhor Que baixaria, né? Pelo que eu tô vendo aqui Não tem, não Ai, voltei aqui pro carro pra pensar Tô desesperado De vontade No banheiro, gente do céu Pior de tudo Tava no consultório Tinha banheiro, usei Tava lá no restaurante Tinha banheiro, usei Pus o pé na rua Dei dois passos Deu vontade Não sei o que eu vou fazer Não sei, sinceramente Eu vou Num outro mercado Que tem aqui Que é um mercado grande Vai que lá eu consiga Se eu tô até suando Pronto, rodei Qual é a metade da cidade Aqui, mas achei um Lugar que perigoso tem Um desses mercados bem grandão, sabe? É possível que o povo aqui Não sinta vontade no banheiro Eu também tô sentindo Ai, senhor Desespero Deixa eu ver que lado que fica isso Deixa eu andar normal Senão a turma vai perceber O que eu tô segurando aqui Aqui é a de ter, gente Guarda volume Estacionamento Atendimento Gente, por Deus do céu Até agora nada Tô andando que nem vaca Pro meio desse lugar Ai, achei Que vergonha Bati os olhos agora ali Pera, deixa eu disfarçar Vai virar assim Pra ninguém perceber Vou voltar Ai, não acredito que eu achei Tô até suando frio Tô quase perdendo a guerra, sabia? Ai, que vergonha Ai, Andrei Seja o que Deus quiser Ai, que delícia No banheiro Quando a gente tá precisando, né? Saí de lá, querido Com a cara de paisagem Com a cara de quem Tava saindo do boticário Agora sim Nossa, tô me sentindo Até mais leve Tô me sentindo Cinco quilos mais leve, sabia? Não sei o que aconteceu Acho que é o meu regime Que tá fazendo efeito Agora eu vou pegar aqui As coisas que Talvez tem aqui Que não tem na minha cidade Que eu tô precisando Aproveitar o ensejo, né? Gente, eu tô até respirando melhor Não sei o que tá acontecendo Deixa eu ver aqui Ai, vou mostrar os preços Das coisas aqui Pra ver se vocês gostam Eu tô num supermercado Chamado Cofesa Max Vamos ver se os preços daqui É bom Vocês ajudam aí Eu vou dizer Ó, o Mastomate aqui, ó Esse tá R$1,59 E tem esse do elefante Aqui de Itapuér Que tá R$6,49 O coador de café Tá de... Não, esse aqui não é o coador de café Esse aqui é o café mesmo, né? Tá R$19,98 Gente, que café caro O macarrão tá R$3,99 Esse do galo É o macarrão no formato Do rabo do porco A lata de mil Pra alimentar a galinha Que existe dentro de você Tá R$4,99 Ah, a lata de sardinha Quando o pobre tá com vontade De comer frutos do mar Tá R$5,29 Ó o toddy Pra você dar uma bronzeada No seu leite Tá R$17,79 A tinta de cabelo Quando você tá com a raiz branca Reparte no meio Fica que nem um gambá Tá R$22,49 Isso daqui, ó Que eu acabei de usar Acabei de usar praticamente um rolo Tá R$6,18 Se abusar Ainda tem um pedaço preso aqui, né? Fica uns tarzã de vez em quando Depois eu puxo com a unha Ó o limpador de as coisas Veja Tá R$4,79 A água sanitária Tá R$3,99 Pra você poder tirar O preto do seu rejuntos Ó o detergente Pra você lavar aquela Caiheira de louça Que você deixa posando Na sua casa Esse daqui Tá R$2,49 O amaciante Esse da Downy Tá R$13,39 O desinfetante Esse do pequenininho Tá R$3,00 praticamente Vamos ver esse daqui O papel toalha da Mille Tá R$5,98 Essa aqui é a Mille Da chiquitita Que usava Depois de usar Ela põe pra vender Aqui pra turma Com gosto de boca A batata Tá R$6,29 E o quilo A mandioca Tá R$5,79 O ovo Pra alimentar a raposa Que existe dentro de você Tá R$10,49 Nossa Já tem as coisas De festa junina Que vocês acreditam? Saber que o ano passado As lojas americanas Me chamou Pra fazer uma narração De um produto desse Pra época da festa junina Eu pensei Deve ser por causa Do meu sotaque, né? Mas daí eu não fui Porque não tinha Estúdio Perto da minha cidade Pra poder fazer A narração da minha voz Pra captar a minha voz, né? E daí não deu certo Não deu pra fechar Contrato com o ex Eu sei o áudio de ação Esse ano eu não sei Vai que chame Acabei de chegar aqui em casa Então ele abriu o portão Pra poder entrar Olha quem tá esperando Eu aqui, ó Olha lá O pirulito Você tá esperando eu? Olha lá Você tá esperando eu, tá? Tá esperando eu Olha que venezinha Deixa eu abrir aqui Ficou esperando? O que disse? Olha Eu também queria saber Já vai lá na porta Esperar Olha, mostrar pra vocês agora O que que eu comprei lá Que eu tava precisando Que não tinha na minha cidade Que eu tava precisando não Que eu vi, olhei Peguei, né? Um cogumelo Que eu adoro cogumelo Na minha cidade não tem pra comprar Um desse requeijão de cheddar E um requeijão Esse aqui é de sabor de cebola Que eu acho uma delícia Com pão essas coisas Um macarrão desse daqui, ó Nunca comi desse macarrão Vou fazer desse macarrão também Pra ver se é gostoso Um remédio, né? Ai, senhor Glorioso Não pode um negócio desse Vai fazer o que? A gente que tá meio que a saúde abalada Um molho de aki-soba Não tem na minha cidade também Eu falei assim Ah, vou comprar Pra tentar fazer aki-soba em casa Vai que eu acerte O panetone, né? Que agora não é época Mas eu achei lá Já chegou a aguar a minha boca Falei, vou levar um panetone também Não vou esperar até anotar, não Um pilãozinho de soca-aio Que eu tava precisando Aqui em casa Eu tô socando o aio no copo E uma concha de feijão Eu não lembro se vocês deram Concha de feijão pra mim Mas eu não achei Procurei tanto a concha de feijão Semana pra comer sopa Não pra comer sopa Pra tirar a sopa Não achava Falei assim Ah, vou comprar uma concha também E é isso, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Adorei que vocês foram lá junto comigo Eu espero que o próximo vlog Não seja um vlog de doença Que olha, eu não ganho mais Tô com a gaveta cheia de remédio ali O que significa isso? É a idade, né? Ah, mas eu tenho que curar essas coisas Essa orelha tem que curar logo Se zoe meu Apesar que logo, logo Eu tenho que ir lá no oculista também Pra ver o óculos de vida cansado Aquele que ele pediu pra encomendar Depois disso Quero pelo menos 5 anos Sem ter nada Mas nem um espirro eu quero ter Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada Como quem não quer nada Fubá Traga mais gente pro canal Isso é importantíssimo E aqui do lado Tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Eu adoro estar aqui junto com vocês Tchau, até o próximo vídeo